A inclusão de bibliotecas nos conjuntos habitacionais é uma das ações do novo Minha Casa Minha Vida. Nesse novo ciclo do programa, as preocupações vão além de garantir apenas a moradia. É nosso dever também garantir o acesso à cultura, lazer e a qualidade de vida do nosso povo. As bibliotecas agora serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente. E nós discutimos com o Ministério da Cultura diversos módulos, porque nós temos espalhados por esse país unidades do Minha Casa Minha Vida, que vão ter 750 casas ou apartamentos, ou até pequenos módulos de 50 unidades habitacionais espalhadas pelo país.